Os poucos brasileiros que conseguiam um tratamento odontológico na rede pública através da entrada da atenção primária, não conseguiam ingressar e tratar a atenção especializada dentro do setor público. Então, ou ele recorria ao setor privado e pagava caro por isso, ou ele extraia o dente. Exemplo prático para que todos entenderem. A pessoa chegava com dor de dente no posto de saúde, 95% do tratamento de dor de dente, digamos assim, necessita de tratamento odontológico, tratamento de canal. Dor de dente, às vezes, é um alarme. O setor público não oferecia o tratamento de canal. E quando você tinha que fazer esse tratamento de canal, você tinha que recorrer ao setor privado. Esse setor privado, em média, cobrava de 200, 300, 400 reais por elemento, por dente. Quem tinha dinheiro para fazer isso? Ninguém. Quem não tinha, o que fazia? Extrair o dente. Essa era a história natural da perda dentária no Brasil. E aí nós chegamos a esses três quartos da população brasileira, que já tinha perdido o dente, não é porque era doente. É porque não tinha acesso à prevenção e não tinha dinheiro para fazer o tratamento. Ou seja, era um processo de mutilação em massa da população pobre brasileira. E aí O que é isso?